Fala meus bonitos, eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje, nós iremos falar de detalhes aqui, 10 detalhes no Dark Souls 1 que você não notou. Eu tenho certeza que a maioria deles você não sabia, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e se caso você quiser concorrer a Ungora for Haggaraka, acessa aí o link que está aí na descrição pra você participar certinho, muito tranquilo, muito rápido, beleza? E vem comigo pro vídeo. Bem, nós temos aqui um detalhe que quase ninguém notou, acho que ninguém deve ter notado isso, eu não sei nem como que descobrem isso. Primeiro, é que o seu personagem, ele respira, óbvio, né? Mas de fato ele tem um som de respirar, então você consegue ouvir o som dele respirando. É algo muito difícil de perceber, porque no Dark Souls 1 sempre você tem barulho muito alto de chamas, por exemplo, e o som da sua respiração também faz parte dos efeitos sonoros, então você não consegue abaixar o efeito sonoro da chama porque você abaixa o som da sua respiração junto. Mas de fato, sim, o seu personagem respira e é audível se estiver bem calminho, bem quietinho ao redor. Mas não é só isso não, porque tem um outro detalhe que esse aqui eu realmente não sei como descobriram. Porque a sua respiração, ela fica diferente se você estiver no estado de hollow. Se você estiver no estado humano, você vai respirar de um jeito, se você estiver no estado hollow, a sua respiração vai ter um sopro diferente. Pois é, um detalhezinho muito bobo que ninguém percebe, mas o que os caras colocaram no jogo. E isso é maravilhoso, né? Bem, um dos chefes do Dark Souls ali que é insuportável se você é um cara que não tem ataque à distância, sem dúvidas, é aquela borboleta Moonlight Butterfly. E acontece que quando a gente tá ali, né, com o ataque próximo, a gente fica esperando ela descer e às vezes ela nunca desce. Isso porque tem um motivo dela descer, que é o momento que você consegue atacar ela. Isso porque quando a borboleta, ela desce, é porque ela vai comer as plantinhas florezinhas que tem ali na arena e ela recupera parte da vida graças a isso. Então você precisa causar o dano inicial a ela, pra que ela possa descer, pra fazer a sua pequena refeição ali, se curar. Infelizmente a cura não vale muito a pena, porque você desce o sarrafo nela quando ela se abaixa ali. Mas, de fato, é algo que sim, ela desce pra se curar, ela se cura. E não é, ela não desce porque tá cansada de voar não. É um curioso detalhe que eu nem imaginava. Existe um chefe no Dark Souls que você não consegue derrotar, pelo menos no primeiro encontro, que é a clássica luta ali perdida do Sith Scaleless. Você encontra ele e a única opção que você tem é falecer. Isso porque é parte da continuidade do jogo. Você precisa ir lá e morrer ali, pra você ser levado pra prisão, e aí você continuar a sua jornada. E depois de lá na frente você vai enfrentar ele. Porém, olha que curioso, né? Muitos acham que você entra ali e simplesmente você tem que aceitar o destino, ou tem que se preparar antes, colocar um anel, por exemplo, no sacrifício, que é pra você não perder as suas almas, e por aí vai. Mas essa aqui é a única luta em que você pode voltar. Pois é, ela tem uma névoa que você atravessa, mas você pode atravessar a névoa de volta. Todas as lutas do chefe, quando você entra, você não consegue voltar pela névoa, você fica bloqueado, a não ser que você derrote o chefe ou faleça. Provavelmente você vai falecer. Mas aqui não. Aqui você pode ir lá, voltar na névoa, e se você quiser se preparar. O problema é que todo mundo que chega aqui a primeira vez não sabe que é pra se preparar e acaba falecendo, né? Muito bem eu não sabia que dá pra voltar. Acho que tem gente que jogou e até hoje não sabe. Deixa aqui nos comentários, inclusive. Uma das coisas que a gente faz muito no jogo é ir lá e consumir as almas que a gente tem. Nada mais comum, né? Você precisa de almas pra supar alguma coisa, você vai lá e consome. Mas olha que curioso. Na verdade, existe uma coisa melhor do que você ir lá e simplesmente consumir as almas. Você pode vendê-las, né? Trocá-las com o Frampt, que é a cobra que aparece mais da metade do jogo pra frente. Isso porque, ao invés de você consumir, você dar essas almas pra ele, você ganha mais almas de volta. Não é algo muito expressivo, mas é algo que de fato pode fazer diferença. Se, por exemplo, você pegar e for dar a alma da Priscila pra ele, que é um boss, você vai ganhar 15 mil almas. Se você consumir apenas normalmente, você ganha 12, então, tipo, você perde 3 mil almas. A alma da borboleta, por exemplo, da Moonlight Butterfly, se você consumir, você ganha 1.200, mas se você der pro Frampt, você ganha 8 mil, cara. Então, tipo, é um ganho de 7 mil almas a mais, faz uma baita diferença. Mas muito cuidado, porque existem almas que isso acontece ao contrário. Então, é bom você procurar na internet, porque, por exemplo, a alma do Ornstein já, você ganha 12 mil quando você usa, mas se você vender pra ele, você vai ganhar apenas 8. Eu não sei se tem a ver com as pessoas que estão relacionadas com o Gwyn isso, porque, por exemplo, a do Ornstein não funciona, a do Sif, que está relacionada ao Artorias, também não funciona. Você ganha 16 se você consumir, mas se você der vender pro Frampt, você ganha só 4 mil, é muito pouco. Mas já da Quileg, por exemplo, 8 se você consumir e 10 se você vender. Então, depende muito da alma. As almas comuns também, de Guerreiro, aquelas almas que você acha no mapa, também muitas delas, você ganha um pouco mais de volta, ao invés de você consumir. É bem interessante. Esse é um daqueles que é impossível você saber, e eu ainda me pergunto, como diabos os caras descobriram isso aqui? Sabia que a textura ali, quando você chega na Battle of Chaos, quando você vai derrotar a Battle of Chaos, que você chega ali dentro dela, mesmo, que tem o bichinho, a textura do chão pode mudar. Sim, a textura do chão muda, não faz o menor sentido. Vamos criar uma lore pra isso agora. Acontece que, dependendo das suas ações, essa textura muda. Como assim? Se você carregou o seu jogo antes de você chegar em Blighttown, Lost Isolite, por exemplo, que é a área da Battle of Chaos, vai aparecer um tipo de textura. Agora, caso você já tenha chegado nessa área, e tenha fechado seu jogo por algum motivo, parado de jogar, e carregou o jogo no dia seguinte, a textura vai ser outra. Geralmente, a textura primeiro aparece para os speedrunners, porque geralmente eles vão de uma jogada só, então não fecham o jogo, a não ser que esteja usando algum glitch. Mas, se você estiver jogando normalmente, se você estiver jogando uma direta, você vai ver um tipo de textura diferente. É algo que ninguém vai notar, não vai mudar nada na sua gameplay, mas é um detalhe bizon, é alguma programação errada, alguma coisa ali que isso acontece, mas acontece. Outro aqui, nós estamos falando do André. O André é o NPC mais diferente dos jogos Souls, e como muitos sabem, ele é o único que consegue mexer a boca quando fala. Ele é o único, o resto tudo fala como se fosse por telepatia, não existem expressões faciais no Dark Souls. Com exceção do André. O André tem um lip sync, ele mexe a boca, e quando fala sai o áudio, ele está fazendo um movimento facial. Mas também não é só isso, ele tem outro tratamento especial, em relação aos NPCs do jogo. Quando você derrota qualquer NPC do Dark Souls, eles simplesmente desaparecem, como se virassem pó. O André, não. Se você, por algum motivo, for lá e fazer maldadezitas com ele, ele vai falecer, e ele vai virar um corpíteo ali, como se fosse de um inimigo comum, que inclusive ele fica desprendendo o seu corpo ali, fica solto no chão. Então, ele de fato foi construído de uma forma diferente de qualquer NPC do jogo. Isso gera diversas teorias, de que ele seria algum boss, ele seria alguma coisa diferente no jogo. Mas o fato é que ele apenas é assim mesmo. Ele tem essa diferença. Bem, eu sei que muitos aqui, quando foram entrar na luta do 4Kings, não sabiam de que tinham que usar o anel, caiu e faleceu. Mas eu acho que ninguém testou quase tirar o anel no meio da luta. Pois é, você caiu ali, você já conseguiu a sua queda, você tirar o anel antes de lutar e equipar um outro anel para você conseguir ficar mais forte na luta contra o 4Kings. Isso dá um efeito interessante. Você não falece instantaneamente, mas existe um efeito, uma animação totalmente diferente de qualquer animação de quando o seu personagem morre no Dark Souls, que você começa a ser consumido de baixo para cima, pelo abismo, pela escuridão. Você vai, tipo, afundando numa areia movediça até o seu personagem falecer. É uma animação que pouquíssima gente viu, porque pouca gente fez isso, né? Até porque o caminho até o 4Kings é insuportável, você não vai querer ficar testando as paradas. Mas isso acontece e é muito legal, cara. Ou não tão legal assim. Outra coisa está relacionada à luta do Pinwheel. A gente sabe que as músicas, os sons, os souls, existem detalhes muito deles, né? Nem todos, mas existe algum carinho, alguma atenção ali por trás disso. E no Pinwheel também. A gente consegue ouvir diversas vozes como se fosse, porque o Pinwheel é uma mescla, né? Do pai, da mãe, do filho. E a gente consegue ver que algo deu muito errado por causa dos pedidos ali de súplicas e dos erros que o Pinwheel cometeu. Então a gente consegue ouvir sussurros desse personagem, desse boss de fundo. É um boss muito fácil, né? Que a gente acaba nem prestando atenção, ainda mais com os barulhos todos do jogo. Mas é fenomenal esse detalhe e deixa um negócio meio assustador até. Eu acho que se ele fosse mais difícil, a gente ia ficar com medo. Esse aqui, eu descobri sozinho e eu acho que já tem algumas pessoas que sabem, mas eu sei que muita gente não sabe. Se você for ver aquela roda de Blytown, que é um elevador que te ajuda a descer o mapa, na verdade aquela roda ela não fica girando sozinha. Se você for olhar no meio da roda, existe um cachorrinho ali fazendo esse trabalho braçal, o cachorrinho fitness, que ele fica rodando eternamente aquilo ali. E eu percebi isso no mod que eu tava jogando. Falei, caraca, adicionaram um cachorrinho ali no mod, eu não sabia. E muita gente vem nos comentários e fala, não, isso aí já tinha no jogo normal. Falei, caraca, sério? Eu não sabia. E de fato, sim, o cachorrinho fica andando como se fosse um hamsterzinho de laboratório ali andando pra poder fazer todo aquele negócio girar. Não tem como você derrotar esse cachorro, já tentaram. E ele é só um efeito pra mostrar o mecanismo girando. Porque já usaram também códigos do jogo ali pra poder tirar o cachorro e a roda não para de girar sem o cachorro. Mas, né, o que vale é o visual e obviamente que tá dando a entender que é o cachorrinho que fica andando ali e gira a rodinha. Maravilhoso, né? E por último, existe um bônus que você ganha mais almas dependendo de como você derrota os inimigos no jogo. O que acontece? Existe um bônus chamado de Overkill que é um bônus que simplesmente quando você derrota um inimigo mas você causou um dano muito grande, um dano equivalente a 150% do HP dele, você ganha um bônus de 20% mais de alma. É como se, por exemplo, você tá tão forte que o dano que você deu, né, o seu inimigo te acende de HP você deu tipo 250 de dano nele. Então ele perdeu 250 de HP mesmo tendo 100 de HP. Isso é considerado Overkill você ganha 20% mais de almas. Isso é um detalhe bem bobo porque geralmente a gente não farma inimigos muito fracos assim que a gente dá esse Overkill mas acontece. Então você ganha um pouquinho mais de alma quando você está muito forte no jogo. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais vocês já sabiam desse vídeo aqui. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popovs. E tchau.